Chega mais torcida gloriosa, aliás, gloriosa, mais apaixonada do mundo, que nunca, jamais, em qualquer hipótese, se escondeu, nem nos piores episódios da nossa história. Tudo bom com vocês? Espero que sim. Vamos falar do momento decisivo que o fogão vai viver amanhã. E mais, tem apresentação de jogador que tá doidinho pra jogar. Mas antes, solta a vinheta. E é claro que eu não poderia deixar de agradecer a vocês pela moral de cada dia. Somos mais de 44 mil inscritos aqui no Gigante Glorioso. Tudo isso graças a você que tá sempre deixando like e nos ajudando a atingir mais alvinegos no Brasil e no mundo. E se você tá assistindo e não é inscrito, se inscreva agora. Vai deixando like, compartilhando nos grupos de WhatsApp, deixando os comentários. Porque aqui é Botafogo com beleza. Brincadeira, gente. Mas qualidade, qualidade. Essa aí eu garanto que o Gegê tem. Galera, antes de começar a falar de coisas que realmente são importantes pra nós, eu vou falar rapidinho sobre algo não tão importante, tá? Na verdade, é um desabafo. Eu queria perguntar pra vocês quem o senhor Roger Flores pensa que ele é pra falar besteira e mentira, né? Em rede nacional, dizendo que a torcida do Botafogo está escondida. É muita cara de pau, né? Escondido é você que se escondia em campo, botava um chinelinho, ó, e sumia. A torcida do Botafogo não. Não, a torcida do Botafogo lota estádio, faz barulho, sobe em ônibus, apoia, mesmo nos momentos mais difíceis. Então, dobre a língua pra falar da torcida do Botafogo. Já a sua, né? Gente, hoje tem a apresentação oficial de jogador no Botafogo. Aliás, dois jogadores, volantes, Fabinho e Breno. Ambos vieram com discursos parecidos, né? Muita garra, muita vontade de jogar, muita dedicação, enfim. Tudo aquilo que o torcedor gosta de escutar, né? Quando o jogador tá chegando. E eu acho que, apesar dos dois serem volantes, eles podem contribuir nesse início de campeonato carioca de formas diferentes. O Breno, ele tem condições de ser titular e de melhorar tecnicamente, né? Já o Fabinho, ele é aquele cara mais de elenco, de grupo, né? Já trabalhou sob pressão aí em outros clubes. E pode ser um cara legal, assim, pra ajudar essa molecada que vai chegar. Essa é a minha visão, assim, né? Por enquanto. Mas eu acho que essas vão ser as duas últimas contratações da era Freeland, né? Porque a partir do dia 14, se Deus quiser, com a venda da SAF, do Botafogo, João Textor vai querer um sculte minucioso. Especialmente que consiga enxergar além dos estados de Goiás e Ceará, né? Pelo amor de Deus. Ninguém aguenta mais jogadores sempre do mesmo lugar. Parece uma fixação, né? E é amanhã, né, galera? A partir das 18 horas, geral e general. Leve sua bandeira, sua camisa, pra demonstrar o seu amor pelo Botafogo. E marcar a presença pra que nada dê errado na votação do Conselho Deliberativo. Muitas chapas já falaram que vão votar a favor, né? Mas, sabe-se lá, né? Eu quero a torcida lá pra garantir que tudo dê certo. E pra gente vivenciar essa virada histórica. O torcedor botafoguense merece, merece dias melhores. E eles estão vindo. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de todos. E saudações ao Vinegras.